Finalmente foi revelado o visual do Gigantoraptor. Gigantoraptor, a criatura vencedora da votação para o mapa Ragnarok de Ark Survival Ascended, teve o seu conceito revelado e está super próximo do que foi proposto pela comunidade. Lembrando que isso aqui é só um conceito, a gente ainda não sabe como ele vem de fato dentro do jogo. Mas está aí o nosso dinossauro enorme, a gente consegue ver a silhueta de um humano ali perto dele, todo emplumado com o rabo digno de um pavão. Resta saber se quando sair o dossiê do bichão, ele realmente vai vir como uma nane, que foi o que foi proposto pela comunidade. Falando em Ark Ascended, a Wildcard resolveu tirar algumas dúvidas para não ter nenhum mal entendido. Uma dessas dúvidas era sobre o preço anunciado no último post sobre o Asa, onde ele estaria 44,99 dólares, com desconto no lançamento sairia por 39,99 dólares. Algumas pessoas estavam na dúvida se esse valor incluiria todas as DLCs e a resposta é sim. Este valor é para Ark Survival Ascended, que inclui o mapa, a ilha, Scorched Earth, Aberration, Extinção, Gênesis Parte 1 e 2 e todos os mapas gratuitos que eles lançaram. Outra dúvida também era em relação aos mods que estarão disponíveis no Ark Ascended. Eles estarão disponíveis a partir do lançamento em todas as plataformas PC, Xbox e Playstation. Lembrando que é somente para a nova geração de Ark Survival Ascended. Não é Ark Survival Evolved, tá gente? Não confundam. E sobre os mods premium, que eles já tinham dito que iam lançar mods pagos, eles não vão lançar agora em 2023. Estão vendo para lançar isso em 2024. E agora está aberta a inscrição para a nova criatura que vai fazer parte do Ark Aberration, Ark Ascended. Se você tem uma criatura em mente, lembrando que ela precisa ser uma criatura que existe no mundo real e quiser fazer a sua inscrição, vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, clica lá e faça a sua inscrição. Lembrando que você precisa estar registrado nos fóruns e precisa ser um membro regular para conseguir inscrever uma criatura e essa criatura precisa ser do mundo real e ela vai fazer parte do Aberration. Então, não me venha com inscrição de criaturas voadoras, porque não vai rolar. O período de inscrição vai até o dia 17 de julho e logo em seguida, as 10 criaturas mais votadas no período de inscrição vão para a votação oficial para que a gente escolha a próxima criatura do Aberration. Se você for inscrever a sua criatura, muito boa sorte. Não esquece de dar aquele like aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. Um beijo, um queijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.